Eu nunca entrevistei esse senhor aqui, tudo bem? Eu nunca entrevistei o senhor. Qual o teu nome, senhor? Hã? O teu nome? Manuel Orlindino. Manuel? Manuel Orlindino. Que legal. O senhor tem quantos anos? Eu tenho 80. 80? Que legal. O senhor nasceu aonde? Eu nasci no Curuzu. Curuzu? Oi. Que legal. O seu trabalho de estúdio é aposentado? Aposentado. Aposentado, né? O senhor é casado? Tem filhos? Sou casado, tem só 11 filhos. 11? Qual o nome da esposa? Maria. A Maria. E os 11 filhos moram aqui em Mucambo ou em São Paulo? Ah, moram em São Paulo. Ah, em São Paulo. Obrigado. E aqui na feira de Mucambo, que legal. Obrigado. E aí fica com Deus. Parabéns pelos 80 anos. Um fica com Deus. Amém.